Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração. Oração da madrugada, milagre urgente. Deus vai te visitar nesta madrugada. Deus vai tomar em suas mãos a sua causa. Todas as amarrações que estão sobre a sua vida, vai cair por terra, vai sair da sua vida. No poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor, Jesus. Deus vai atuar poderosamente, grandemente em sua casa, em sua família, no seu trabalho, na sua vida financeira. Derramando prosperidade sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para sua meditação, que se encontra em Lucas capítulo de número 6, no versículo de número 36, que diz A palavra do Senhor, ela está dizendo, ela está falando para nós exercermos a misericórdia, para tirar tudo que atrapalha a nossa vida. Para nós estarmos fazendo a vontade de Deus, nós temos que perdoar, nós temos que liberar a bênção, o perdão na vida das pessoas, até mesmo daqueles que nos desejam mal. Nós temos que ter compaixão e piedade sobre a nossa vida. Nós somos filhos de Deus, nós temos que ter as mesmas atitudes de Deus, tentar buscar semelhança com Deus. Não adianta você guardar rancores, isto só te arruina, isto só atrapalha a sua vida, isto só traz coisas ruins para a sua vida. Para você andar segundo a palavra de Deus, para você ser uma pessoa realmente cristã, andar nos caminhos de Cristo, você tem que exercer a misericórdia. Você tem que liberar o perdão, você tem que ter compaixão dentro do seu coração, você não deve guardar raivas ou mágoas em seu coração. O seu coração tem que estar limpo, o seu coração tem que estar puro. A sua vida vai mudar a partir do momento que você libera o perdão sobre a vida das pessoas. Quando nós andamos segundo a vontade de Deus, exercendo a misericórdia, nós temos a vitória sobre a nossa vida. Nós ganhamos no mundo espiritual. O inimigo não pode tocar em você. Deus, Deus, Ele responde as suas orações. Deus, Ele te visita, porque você fica com o seu coração puro, a sua consciência leve. Você deixa de sofrer colocando tudo o que atrapalha por terra em nome do Senhor Jesus. Deus, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, feche os teus olhos, coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Eu, juntamente com esta pessoa, entramos, Deus, em tua santíssima presença. Esta pessoa, Pai, nesta madrugada que te busca. Esta pessoa, Deus, que está buscando a tua presença. Esta pessoa, Pai, que quer o seu coração limpo, quer exercer a misericórdia. Esta pessoa, Deus, que tira, perdoa, Pai, aqueles que te ofenderam, Pai, em nome do Senhor Jesus. Esta pessoa, Pai, que se liberta neste instante, neste momento de laços que o inimigo colocou sobre a vida dela, de contendas passada, em nome do Senhor Jesus. Que é liberado o perdão, que é liberada a misericórdia. Esta pessoa, Pai, que ora, que busca, que está, Pai, juntamente comigo, em concordância. Que o Senhor visite ela neste instante. Que o Senhor, Pai, vai tirando todo o jugo que está sobre a vida dela. Que o Senhor, Deus, quebre toda a amarração, tudo que perturba, tudo que atrapalha. Que o Senhor feche as brechas na vida desta pessoa. Que o Senhor, Deus, vai enchendo ela com o teu Espírito Santo, Pai. Para que ela, Deus, seja paz sábia em sua vida. Pai, que o Senhor vai dando sabedoria. Que o Senhor vai passando com a tua paz sobre a vida dela. Que o Senhor, Deus, vai restaurando, Pai, tudo aquilo que foi perdido. Tudo aquilo, Pai, que esta pessoa tem sofrido em sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus. Quebre, Pai, os grilhões. Quebre, Deus, as amarrações que está sobre a vida desta pessoa. Que o Senhor, Deus, libere a tua bênção. A tua paz nesta madrugada. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor, Deus, abençoe poderosamente. Que o Senhor, Deus, abençoe ricamente esta pessoa. Que o Senhor, Deus, visita esta pessoa que está doente. Esta pessoa que está enferma. Pai, em nome do Senhor Jesus. Toda doença, toda enfermidade vai saindo da vida desta pessoa. Vai saindo do corpo desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Dor, vai embora agora. Você que tem trazido dores sobre a vida desta pessoa. Você que tem trazido doenças sobre a vida desta pessoa. Doença espiritual. Vai embora agora. Sai, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor, Deus, visita neste instante, neste momento. A cada pedido de oração. Visita, Deus, este marido. Visita, Pai, esta esposa. Visita, Senhor, este casamento que está sendo apresentado nesta madrugada. Pai, que o Senhor vá entrando com a Tua providência sobre a vida deste casal. Que o Senhor, Deus, quebre os grilhões que estão sobre este casamento. Que o Senhor, Deus, coloque a misericórdia sobre este casamento. Pai, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de pombagira que se levanta contra este homem. Contra esta mulher. Contra este casal. Eu repreendo agora. Em nome do Senhor Jesus. Demônio enviado. Espírito do laço. Espírito da destruição. Que entrou sobre a vida desta pessoa aqui nos comentários. Vai saindo agora. Você que tem jogado esta pessoa no vício. No alcoolismo. Nas drogas. Vai saindo da vida desta pessoa. Vai soltando a vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Sai. Vai embora. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor trabalhe poderosamente, grandemente. Deus, trazendo a Tua paz. Restaurando a vida desta pessoa aqui nos comentários. Que o Senhor Deus visita cada um. Que o Senhor restaure a vida de cada um. Trazendo paz, alegria de volta sobre a vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor Deus dê uma madrugada de paz. Uma madrugada de bênção para esta pessoa que ora. Que busca em concordância comigo. Pai, que o Senhor Deus trabalhe poderosamente. Para que esta pessoa receba a Tua bênção para que esta pessoa receba a Tua bênção, a Tua paz. O Teu Espírito Santo sobre a vida dela. Sobre a família dela. Que o Senhor Deus visita, Pai, a Sua causa. As Suas pelejas. Em nome do Senhor Jesus. É isto que nós Te pedimos e já Te agradecemos. Amém e amém. Deus te visitou nesta madrugada. Deus passou com o Teu poder sobre a Tua vida. Exerça a misericórdia. Libere o perdão. Porque nós necessitamos do perdão de Deus. Necessitamos da misericórdia de Deus em nossas vidas. E para que as nossas vidas andem, sejam destravadas aqui nesta terra. Nós temos que estar em concordância com a Palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.